Atualização. Enquete UOL. A Fazenda 13. Quem você quer que vença? Final. Os finalistas. Biu Araújo, Marina Ferrari, Rico Melquiades, Solange Gomes. Ver resultado parcial. Atualização. 8 horas. Quinta-feira, 16 de dezembro. Resultado parcial. Total de 35.826 votos. Primeiro. Rico Melquiades. 55,65%. Segundo. Biu Araújo. 32,27%. Terceira. Solange Gomes. 6,57%. Quarta. Marina Ferrari. 5,51%. Tchau. 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 Tchau.